Olá pessoal, Pai do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Passando aqui para lembrar vocês que hoje é a nossa escola bíblica e vamos estar estudando sobre o tema vaidade. A tradução da palavra vaidade do hebraico é vazio e oco, vazio e oco. Então, vaidade é tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que não tem valor, que não tem importância e nós damos importância. Tudo aquilo que não tem importância nós colocamos como muito importante na nossa vida. Isso é vaidade. A vaidade bíblica diz assim que, por exemplo, tudo que não tem sentido nem valor. Eclesiastes diz que sem Deus tudo é inútil, ou vaidade. Em algumas tradições, Deus dá valor à razão à vida. Quando tiramos Deus de nossa vida, o mundo deixa de fazer sentido. Vaidade é a falta de Deus. Vaidade é a falta de Deus. Então, no hebraico, a palavra vaidade significa vazio e oco. E nós não podemos dar lugar para a vaidade. Tudo aquilo que não glorifica a Deus e que não acrescenta nada a ninguém é vaidade. Então, hoje eu acredito que vai ser um estudo muito importante, muito interessante. A ostentação é vaidade. A soberba é vaidade. Tudo. Tudo que não glorifica a Deus e não traz nenhum benefício a ninguém se torna vaidade. O seu pregador de Eclesiastes diz que tudo que se faz debaixo do sol é vaidade e aflição de espírito. No sentido de tudo aquilo que não glorifica a Deus. Tudo aquilo que não tem significado importante para Deus ou para alguém se torna vaidade. Então, eu creio que vai ser uma benção estudo hoje à noite. Daqui a pouco, se Deus quiser, todos que chegarem ali vão ter as oportunidades de expressar algo dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus, né? A respeito da vaidade. Quero também aproveitar e pedir para vocês, orem em favor da minha sogra. Ela não está bem. A diabetes dela está descontrolada, está muito alta. E era para eu ter gravado, mas eu não consegui gravar. Estava preocupado com ela. Então, peço que vocês orem em favor dela, tá bom? Me ajudem em oração. E Deus vai nos dar vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus nos guarde. Que Deus esteja com as mãos estendidas, guardando o nosso coração, né? Da ambição, da vaidade, da avareza, da soberba. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe cada um de vocês inscritos do meu canal. Compartilhe o vídeo. Deixe o like. Deixe um comentário. E Deus abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.